E hoje o portal Pato Zoom Notícias tem o prazer de falar com o Luiz Alexandre Avelar, o Xandoca. Hoje o Xandoca tem uma representatividade muito grande aqui em Lagoa Formosa e no município, e se falando em produção leiteira. Xandoca, e amanhã, dia 25, acontece o leilão misto, carga fechada, e no domingo, dia 28, o grande leilão Pérolas do Leite. Eu gostaria de falar com você especificamente sobre esse leilão. Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os internautas aí, que estão desassistindo. Geraldo, esse final de semana é diferente. Já começa até o do sábado, já com as palestras, os estandos, o concurso de marcha, e o domingo é um domingo especial para toda a família. Vai ser um domingo diferente na festa de feijão. Desde a manhã já tem o concurso de marcha, depois a família vem almoçar aqui na queima do lado, e à tarde, o mais aguardado, o leilão Pérolas do Leite. Esse leilão Pérolas do Leite, ele conta com todos os criadores mais renomados do que na nossa região. Tivemos, sábado passado, o holandês, que aqui não foi um leilão, foi uma exposição de gato. E eu tenho certeza que teremos outra exposição aqui no domingo. Que todos os criadores vão trazer o que tem de melhor na fazenda. Então, convidar todo mundo dentro da comunidade, da região aí, para participar com a gente. Vem almoçar aqui e mais tarde acompanhar o leilão Pérolas do Leite. Xadoka, para quem quer comprar uma genética boa, para quem é produtor de leite, esse leilão, ele é aguardado o ano inteiro, porque aqui vem o que tem de melhor na nossa região. Com certeza, Jandoka. Isso aí hoje, a genética cada vez hoje, está mais fundamental na tiração de leite, que com os resultados, o comer que a vaca é ruim, o mesmo que a vaca é boa, como a silagem é a mesma. Então, é pequenos detalhes que fazem a diferença. E com certeza, hoje, 70% desse detalhe está na genética. Está no genoma, hoje é uma coisa que vem para ficar, é uma coisa que faz a diferença. E esse leilão, com certeza, vai representar o que tem de melhor na genética da nossa região. Xadoka, você hoje, eu tenho certeza que muitos produtores se espelham na sua pessoa como produtor de leite. Eu gostaria que você falasse daquele prêmio que você recebeu por último. Hoje, a sua fazenda, a sua propriedade e a sua produção leiteira, ela enquadra na 33ª posição no ranking nacional de produtor de leite no Brasil. E isso, para nós, de Lagoa Formosa, é um orgulho muito grande. Não, Geraldo. Aqui, para Lagoa Formosa, como vocês dizem, está muito bem representado. Não só eu, como o Geraldo José também, que entrou no top 100, top 100 mil. Eu, se não me engano, o João José, acho que é a 50, 51 e a Campo Alegre é a 33ª. Lagoa Formosa, hoje, está representada e muito bem representada. Tem dois produtores aí, hoje, fortes no leite, fortes na genética. E isso, para a região, é muito bom, Geraldo. Isso aí, muito bom. Xandoca, eu quero te agradecer aqui pelo nosso bate-papo. Convidar mais uma vez os amigos. Amanhã, dia 25 do 4, o leilão misto, carga fechada. Em especial, no domingo, a queima do alho, onde vai ser um valor de 50 reais. Porém, esse valor vai ser destinado à Casa de Repouso, à Sociedade São Vicente de Paulo e à APAI. E logo após, esse leilão show de bola, que é o leilão de elite, Pérolas do Leite. Geraldo, e outra coisa que a gente tem que frisar bem, porque esse almoço é só para quem for, os 50 reais, é só para quem for almoçar. Então, quem quiser assistir concurso de marcha, quem quiser ir no leilão, não paga nada para estar no parque. Porque, às vezes, a pessoa pensa que tem que pagar os 50 para vir no parque. Não, os 50 reais é só para quem for almoçar, era onde que era voado antigamente, vai ser fechado exclusivo. Então, o pessoal que quer vir no concurso de marcha, quer ir no leilão, não é obrigado a comprar o tipo de almoço. Mas, quem puder, a gente vai almoçar as entidades, isso aí sempre é bom, e a causa é nova. Vai estar almoçando com os amigos, vai estar passeando e ajudando, né, Xandoca? E a gente está esquecendo uma coisa, tem uns estandos aí no leilão. Tem a feira do Adembrós, que está começando, a feira começa no sábado e vai ter no domingo. E se Deus quiser também, vai ser sucesso total a nossa feira. Tem palestra no sábado sobre grãos, mercado de grãos e preços, sábado 10 horas da manhã, acho que é 10, mas eu vou confirmar, e no domingo também às 10 horas, no domingo não tenho certeza. No sábado, depois você dá uma confirmada para mim, vai ser às 10 horas também. Mas teremos duas palestras importantes, no sábado sobre agricultura e no domingo sobre leite. Xandoca, obrigado pela sua atenção, um grande abraço para você e toda a equipe da Top Rações, da Top Agro, da Top Rural. Um abraço especial para o Pedrinho Avelar, mas a Dona Maria Clara e para todos da família. Viu, Xandoca? Então seja lá, é um prazer estar com vocês aí, precisamos de novo também.